Mas eu tenho a solução, pego o bebê, pego o bebê WL do Taquariu, porra, DJ20MV Tá espessada porque teu ex meteu o pé na sua bunda, o quê? Mas sei que essas coisas se machuca, 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 machuca Mas eu tenho a solução, pego o bebê, aqui pro serrão Ela brotou do serrão pra dar xereca pro vapor Porque namorou e nunca fudeu de verdade Então revoltou e veio das pra favela pra fuder com o patrão na VL com os atividade O camarão lomba vai sentar fumando um beck Porque se brotou na goma aqui é cheque mate Toda patricinha de pose pra toda forma No balde de Fabiana, xereca dela Ai, 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 ela joga gostoso com o jeito pro pai Ai, 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 eu quero que essa safada venha me dar de novo Ai, 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 ela joga gostoso com o jeito pro pai Ai, 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 ela fuma da pressa e da grama Ai, 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 ela joga gostoso com o jeito pro pai Ai, 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 eu quero que essa safada venha me dar de novo Ai, 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 ela joga gostoso com o jeito pro pai Ai, 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 ela fuma da pressa um garoto no top Ai, 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 ela joga gostoso com o jeito pro pai Ai, 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 quero que essa safada venha me dar de novo Ai, 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 ela joga gostoso com o jeito pro pai Ai, 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 ela fuma da pressa um garoto no top Ai, 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 ela joga gostoso com o jeito pro pai Ai, 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 quero que essa safada venha me dar de novo Ai, 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 ela joga gostoso com jeito pro pai Ai, 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 ela fuma da planta, se engargo no tempo Ai, 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 pego o pimpém 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 WL do Taquariu, porra DJ VT MV 0,38 ali de frente Pego o pimpém Pego o pimpém Pego o pimpém